Fala, afiliado da Shopee! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Alex Santos da Vale Presentes e nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo de como ganhar comissão em dobro no dia 26 de nove de 2022. É isso mesmo, você que está acostumado a ganhar suas comissões normais, está sofrendo com essa queda das comissões da Shopee, tem que aproveitar essa oportunidade para ganhar comissão em dobro no dia 26, beleza? Esse vídeo vai ser bem rápido, bem objetivo, porque eu vou simplesmente te ensinar como fazer o seu cadastro para ganhar comissões nesse dia específico 26 de nove de 2022, beleza? Mas antes disso, quero te pedir, como de costume, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações e você que é afiliado da Shopee, corre na playlist Dicas Afiliado Shopee do canal, que lá tem diversas estratégias para você aumentar as suas vendas e automaticamente as suas comissões como afiliado da Shopee, beleza? Mas vamos lá o que interessa, galera. Vou abrir aqui o meu aplicativo da Shopee, beleza? E vou ter que vir aqui em Eu na parte de baixo e em Programa de Afiliados. É aquela aba que você está acostumado a olhar todos os dias para ver as suas comissões, beleza? Vou clicar aqui em Programa de Afiliados, tranquilo? Olha só, logo aqui em cima já tem uma propaganda de como você fazer e preencher o formulário para você ganhar essas comissões em dobro, beleza? Olha só, teremos comissão em dobro para produtos da Shopee dia 26 de nove. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que clicar aqui em Acesse o Formulário, beleza? Se você olhar rapidamente, você vai pensar que é apenas uma propaganda normal, mas é através dessa propaganda aqui, desse split aqui, que você vai fazer o seu cadastro. Vou clicar aqui em Acessar o Formulário. E aqui, galera, você vai ter que preencher os dados necessários, beleza? Para fazer o seu cadastro. Vamos lá. Vou preencher aqui agora. Olha só, ID de Afiliado. Qual o seu ID de Afiliado? Alex, não sei. Vou te mostrar como você vai pegar aqui o seu ID de Afiliado. Você vai voltar no seu aplicativo aqui. Vai vir aqui em Conta. Olha só, cliquei aqui em Conta. O meu ID de Afiliado já está aparecendo lá em cima, 1835-53007, beleza? Eu vou copiar aqui o meu ID de Afiliado e vou voltar lá na parte do preenchimento da comissão em dobro. Qual o seu ID de Afiliado? Vou colar aqui. Ok. E-mail cadastrado no programa de afiliados. Você vai colocar aqui o seu e-mail cadastrado. Beleza, coloquei o meu e-mail cadastrado aqui. Quer ganhar comissão em dobro nas vendas de produtos Shopee oficial? Claro que eu quero, né? Então, vou clicar aqui em Sim, beleza? Então, esses são os dados que você vai ter que preencher. Olha só, o seu ID de Afiliado, o seu e-mail cadastrado e você vai ter que responder a pergunta se você quer ganhar comissão em dobro. Lembrando, galera, que são produtos Shopee oficial, beleza? Então, não são todos os produtos do site ou aplicativo da Shopee. São os produtos selecionados oficial da Shopee, beleza? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente clicar em Enviar o meu formulário. Olha só, sua resposta foi registrada. Então, é muito rápido para você fazer esse cadastro, para você garantir as suas comissões em dobro no dia 26. Justamente por isso eu fiz esse vídeo, para te ajudar a ganhar mais comissões nesse dia específico, beleza? Quero te pedir para você não sair desse vídeo sem antes deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar ligado em todas as nossas novidades. Se você ainda não assistiu a playlist Dicas de Afiliado Shopee, corre lá porque você está deixando de ganhar muito conteúdo gratuito e aumentar muito as suas vendas com estratégias top de linha, testadas e aprovadas para você ganhar mais dinheiro, beleza? Quero te agradecer por você assistir esse vídeo até o final e até o próximo vídeo. Valeu!